O que o outro fez é adaptar para as nossas realidades, evitando problemas ou garantindo acertos. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Já estamos ao vivo também no YouTube? Bora, galera! Todo mundo junto! Oficialmente, gente, ao vivo é assim, tá? Barulhinho, é um entra, um sai. Fica tranquilo, que todo ao vivo é dessa forma, viu? Agora sim, estamos ao vivo em todas as redes sociais. Estamos ao vivo também no YouTube. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Parabéns por se dar a oportunidade de aprender um pouquinho, de trocar comigo, né? Então, parabéns mesmo, tirar 20 minutos, 10 minutos para falar sobre a vida, falar sobre coisas boas, aprender novas possibilidades. É o que a gente está fazendo aqui. Antes da gente ir para o livro, para a gente embarcar juntos nesta óbvia altura, quero te fazer um convite especial. A Voito lançou uma plataforma chamada Pocketbook for You. O que é isso, Liliane? Olha só, nesta plataforma você vai ter acesso a bestsellers, livros consagrados no mundo, tá? Sobre liderança, gestão, comunicação. Olha, ah, e tem mais. Lá você encontra os resumos e os livros que você pode ouvir, você pode assistir e você pode ler. É uma plataforma que vai dar para você os maiores conhecimentos do mercado, tá? Mercado empresarial, inteligência emocional, enfim, o que a gente conversa aqui vai estar nessa plataforma. O convite que eu quero fazer para você hoje, que a coisa é boa, eu só falo de coisa boa, a coisa é muito boa. Olha só qual é o meu convite para você hoje. Nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Grupo Voito, você vai encontrar um cupom promocional para você entrar na nossa plataforma do Pocketbook for You. Se você entrar agora nas nossas redes sociais, encontrar o cupom, começar a seguir a gente, participar com a gente, você ganha seis meses de assinatura. Seis meses de assinatura premium na plataforma Pocketbook for You. Ô gente, vocês não estão entendendo? Seis meses de acesso a livros sensacionais. Alguns têm o meu resumo, alguns têm a minha apresentação, alguns têm os meus comentários. Então é entrar agora nas nossas redes sociais do Grupo Voito, você encontra um cupom e esse cupom vai te dar seis meses de assinatura premium do nosso Pocketbook for You. Gosta ou não gosta dessa oportunidade? Bom ou não é? Eu falei que vai de coisa boa? Então daqui a pouco eu lembro você que está chegando de novo, mas você que já está aí, corre, corre lá. Não me larga não, mas pega aí o computador que está na sua frente, já vai fazendo aí o passeio, que você vai encontrar os nossos posts de divulgação do Pocketbook for You. Fechou? Gente, hoje nós vamos falar de aventuras empresariais. Foi o convite que eu fiz para vocês, né? Embarque comigo nessa aventura, por favor. Vamos, gente, embarcar. E aí esse convite eu fiz para vocês. Esse livro, e aí eu quero que você preste atenção na qualidade do material que a gente traz para você, que são livros que vão ficar no Pocketbook for You. Então olha só, a qualidade deste livro. O melhor livro de negócios que eu li na minha vida. Quem diz isso? Bill Gates. Não fui eu não. Foi o humano, o cara. E quem indicou esse livro para ele foi o Warren. E esse cara é o homem mais rico do mundo. Considerou também um dos melhores livros de negócio da vida. Só quero deixar claro para vocês que este é um livro de 1969. Eu acho que é de 69. E esse livro, e é engraçado que o próprio Bill Gates fala assim, não, peraí, ele é de 69, mas não tem problema nenhum, não. Então, você aprende. São ensinamentos para a vida inteira. São ensinamentos atemporais. Isso é muito legal. Então é o livro que nós vamos conversar hoje. Se ele é um livro queridinho desses dois caras aqui, quem sou eu, que eu não é Liliane, de não concordar com os dois. Então a gente precisa beber da fonte desse conhecimento. Topa beber comigo? Se topa, vem cá. Ó, esse é o livro destinado. Aqui nós veremos como grandes empresas lidaram com desafios e enfrentaram o mercado na busca por sucesso. Eu estava conversando, antes de a gente entrar ao vivo em todas as redes sociais, eu estava conversando com vocês e dizendo que como é bom a gente ter a percepção de poder aprender com os erros e com o acerto dos outros. Não é para a gente ficar se comparando, mas para a gente observar na realidade daquela pessoa. É próxima da minha? O que ela fez certo? O que ela fez errado? Na programação neolinguística nós chamamos de espelhamento. Vamos espelhar no outro, vamos olhar no outro o que é aquilo que nos interessa e aí vamos então adaptar para a nossa realidade e vamos observar o que o outro está fazendo e não está dando certo, se a gente também está fazendo igual, para a gente não fazer. E isso, esse é o objetivo deste livro, tá? Ele é indicado para empresários, empreendedores, gerentes, consultores, líderes e liderados envolvidos no mundo dos negócios em geral. Ou seja, para mim, para você, para você que está trabalhando, para você que está aí na sua empresa, que você quer contribuir, eu sempre falo, poxa vida, ah, Lili, eu não tenho cargo de liderança. Tá, mas às vezes, eu já falei isso algumas vezes aqui, liderança, gente, é uma habilidade que pode ser aprendida. Não é porque você está no cargo que você é líder. Muitas vezes tem líderes que estão no cargo e não são líderes, são chefes. Liderar é uma habilidade, é uma soft skills, né? E aí, você pode contribuir e aprender sempre. Sim, lógico que pode. Principalmente dando dicas e contribuindo com o seu ambiente de trabalho. Vem comigo. Aventuras empresariais, então. Nós vamos passar por todos esses caminhos, vamos nos aventurar. Eu vou dar exemplo de três momentos, tá? Três momentos importantes, onde a gente pode aprender com os erros daqueles momentos. E aí, eu quero que você pense comigo. Se você for ficar comigo, né? Vamos conversar aqui no YouTube, do Grupo Voito. Ô, gente, se inscreve lá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabem disso, né? Se inscrever, ativar o sininho de notificação, que você é o primeiro, vai ficar sabendo de tudo coisa nova que está lá no nosso YouTube. Então, se inscreve no nosso YouTube. Nós estamos fazendo esses ao vivo também no YouTube, tá? E aí, você pode ir lá e deixar os seus comentários para mim. Tá bom? Então, vamos embora? Olha só. Ah, eu falei, ó. Ah, cabeça boa. Cabeça boa, essa menina. Este livro aqui é do John Brooks. É de 1969. Ele trabalhou numa revista na área de finanças e negócios. E aí, ele foi autor uma série de grandes jornais, como o The New York Times, que é este aqui, Aventuras Empresariais. E o que ele fez? Ele traz histórias de sucesso e fracasso de grandes empresas e pequenos empreendedores. E por ter trabalhado em jornal, isso é muito legal, tá, gente? Eu, como jornalista, posso dizer para vocês. A gente tem uma percepção de contar histórias. Ele aqui, o que ele faz? Ele conta o que aconteceu. E aí, a gente vem tirando as nossas conclusões. E ele também mostra. Ó o erro aqui. Ó o ejacular. Ó o que fizeram ali. Então, ele vem apontando algumas situações para a gente aprender. E aí, hoje, nós vamos falar de três principais histórias. E eu fiquei muito impressionada com uma dessas histórias, que é a história da Ford. Nós conhecemos o empreendedorismo, a liderança, o vanguardismo de Ford. Autor de uma frase que eu adoro, se você acredita que pode e se você acredita que não pode, você está certa do mesmo jeito. Uma pessoa inspiradora, inspirou o mercado, era um líder nato, só que ele também erra. Ele também errou. E isso me deixou muito surpreendida, porque uma das histórias é essa aqui, ó. Os erros de planejamento e execução fizeram com que a Ford tivesse um dos maiores fracassos da indústria automotiva. É possível, Lili? A Ford é possível. Sabe por que é possível? Porque a gente erra. E planejamento, gente, falta de gestão, às vezes é pontual. E a gente vai conversar sobre isso. Aí, por outro lado, tem um cara que só vivia de mimiógrafo na época. Alguém já ouviu falar de mimiógrafo? Vocês, as meninas estão aqui tudo novinhas, não sabem nem o que é mimiógrafo. Mas vocês sabem, sabem, sabem. Que cheirinho de álcool que tinha de mimiógrafo era muito bom. Ele vivia disso e falou, não. Na cozinha dele, ele falou assim, quer saber? Vou montar, vou criar uma coisa nova. Ele era um inventor, criou a fotocópia. Saiu, Bufi, vendendo pra tudo quanto é canto. Não deu certo. Só que, ó, a gente tá falando de quem? Da Xerox. Aqui. Olha que coisa muito louca. Ele teve uma visão inovadora. Um. Só que antes de chegar a ser essa grande empresa americana, nós vamos conversar sobre isso, ele foi aprimorar a ideia. Ele buscou parceiros. Ele não ficou fazendo as coisas nas coxas. Ele não ficou fazendo as coisas erradas. Ele não saiu por aí jogando no mercado uma coisa com defeito e com problema pra depois vir e organizar. Foram 13 anos. 13 anos melhorando o protótipo. Diferentemente do Henry com o carro que nós vamos mostrar pra vocês. E depois nós vamos mostrar o problema que aconteceu até um tempo aqui pra gente. de 1962 foi o colapso na Bolsa dos Estados Unidos em 1962, não foi? E o que que aconteceu? É muito engraçado. Ontem eu tava dando uma palestra e eu falei, gente, fofoca é o troço filha da mãe, né? Porque a gente trabalha com emoção. Então, quando um vai fazer, a gente vai todo mundo fazendo junto, né? Porque aqui mostra que os investidores trabalharam e agiram sem razão, com emoção. Não tinha nada acontecendo, nada provado. Mas o medo, ó, a emoção, fez com que eles começassem a vender muito baixo, porque eles não estavam sabendo dos valores, porque não atualizava na época automaticamente, como é hoje, era na mão. E demorou, teve um atraso. Só três dias depois que a situação econômica começou a melhorar. Sabe o que é? Medo. Medo. Vamos começar. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Desculpe. Vamos lá. Vamos começar falando deste carro aqui. Eu quero que você participe comigo, pra ver se você já ouviu alguma história parecida. Olha só. O Ford é gel. Eu acho que é gel, né? É gel ou é gel. Eu falo é gel. O que que aconteceu? Em 1955, o Ford falou assim, eu quero um carro novo. Eu quero um carro bonito, novo. Vamos lançar um carro novo no mercado. E aí, ele começou a ser desenvolvido. Em 1957, ou seja, dois anos depois, ele foi lançado. Foi lançado o tal do Excel, na verdade. Aqui é Excel ou é gel, gente? É um ato aí de gel. Peraí que eu já vou falar pra vocês, porque eu sou dessas. É Excel, tá? Aqui tá errado. Aqui tá certo. Ok? Excel. O nome do carro. Aí, o que que aconteceu? Vamos lançar o bonito do carro. Só que o carro era muito grande. E eles ficaram dois anos fazendo o carro. Só que quando eles não conseguiram prever o que ia acontecer, dois anos depois, quando eles começaram a fazer. Devido ao grande investimento, era preciso vender 200 mil, etc. Por ano, pra conseguir ter louco. O interesse do carro caiu em dois anos. Foi lançado, todo mundo comprou. Mas dois anos depois, a Ford só acumulou 109 mil vendas. 109 mil vendas, gente. Aí você vai me perguntar, Lili, por quê? Pô, eu ficaram dois anos fazendo isso. Eles planejaram. Tá. O planejamento, gente, ele deve ser também visionário. Como é que daqui a dois anos vão estar as pessoas? Como é que daqui a dois anos vai estar a economia? Se isso é possível de a gente analisar. E eles não pensaram nisso. Pensaram só no protótipo. E o que que aconteceu? Os problemas encontrados. Um carro demorou dois anos pra ser desenvolvido. E aí, né, querido? Cadê a bola de cristal pra saber se depois de dois anos as pessoas iam querer aquela máquina daquele tamanho? Podia ter printado a foto pra vocês verem. É muito engraçado. Depois vocês olham. Ele é gigantão, esse carro bonitão. Tem até uns olhinhos. Carrão mesmo. Carrão bem. Estados Unidos, década de 1950, né? Finalzinho de década de 1950. Nós temos um outro problema. Eles até planejaram. Ficaram dois anos fazendo. Só que se esqueceram de que algumas coisas precisam ser revistas todos os dias. Já falamos disso aqui, né? Planejamento e estratégia podem mudar a qualquer hora e a qualquer minuto. E aí, os primeiros lotes do carro tinham problemas. Tinha problema no óleo e no porta-mala. Então, derruba, né? E isso que naquela época eu fico pensando. Naquela época não tinha rede social. Você imagina agora com rede social? Rapaz! Os que eles não tinham nem demorado dois anos pra ter problema, não. O carro já ia ser lançado e já ia ter problema de imediato. E aí, o que aconteceu? Nós temos um outro caso. Esse caiu. A confiança, imagina. Você tem um problema no seu caso. Demora dois anos. Você faz uma... Você está dalhaço. A fonte lançando um carrão. Aí, quando lança, você tem problema no motor. Com relação ao óleo, tem problema. Opa! Tem uma coisa errada aí. Outra coisa que foi muito interessante chamou minha atenção. O nome escolhido pro carro não tinha aceitação. E aqui, lendo o livro, o que eu descobri? Petulância dos executivos da Ford. Porque eles contrataram uma consultoria. Essa consultoria foi lá. Essa consultoria pegou um monte de nome aceito no mercado. E os executivos quiseram homenagear o filho de Henry Ford. E deram o nome desse carro. Esse é o mesmo... Mesmo a consultoria e o mercado dizendo que este não é um nome apelativo. Agora, se eu não confio nos meus consultores... Aqui fica uma lição, tá? Se eu não confio nos meus consultores... Se eu peço alguma coisa pra que eles tragam pra mim... Um planejamento, uma atividade, alguma coisa... Eu não confio. E eu faço na minha cabeça... Eu tenho que estar, então, preparado para as consequências. O carro não conseguiu seguir adiante. Tiveram que tirar o carro do mercado. Nós temos um caso aqui também... No Brasil. Acho que o único carro brasileiro... Antigo, o Gurgel. Me ajudem aí nas redes sociais. Ele também teve problema. Queria lançar e... Falta de planejamento. Falta de planejamento. Falta de observação do mercado. Falta de observação e de mudanças. Porque o que acontecia com os executivos da Ford? Esse carrão aí é top. Fui eu que fiz, não sei o quê. Mas deixou de observar que erros... Principalmente em produção de larga escala... Eles podem acontecer. E os ajustes devem ser feitos diariamente. E aí, agora, um exemplo que o livro traz... De sucesso, que é o caso da Sherex. Esse cara aqui, o Carlson... Ele criou uma nova forma de cópias. A fotocópia, né? Que a gente conhece. Que hoje, o nome Sherex... Virou nome de uma coisa que a gente faz. Deixou de ser o nome de uma empresa. O nome de uma marca. E passou a ser uma ação, né? Ah, vou fazer um Sherex de um produto. Vou fazer... Sherex é o nome da marca pra gente. Mas hoje é assim. A gente chega em um lugar... Tá escrito assim. Faz Sherex. Já viu isso? Todo lugar é assim, né? Bom, pelo menos aqui na nossa região é muito comum. Ele criou uma máquina nova pra fazer cópias. Ficou cinco anos tentando vender. Cinco. Isso chama aqui pra mim persistência. Cinco anos tentando encontrar uma empresa disposta a investir. Além de ser persistente, foi resiliente. E ao mesmo tempo foi uma pessoa tenaz. Porque ficou esperando a hora certa. Por que que ele podia fazer? Arrumar qualquer empresa, arrumar qualquer negócio, arrumar qualquer coisa. E jogar de qualquer jeito um produto no mercado. Aí ele encontrou uma empresa. Treze anos ele e essa empresa ficaram aprimorando a ideia até lançar a primeira máquina. Só que em sete anos eles faturaram cinquenta milhões de dólares. Quais os ensinamentos, gente, nós tiramos daqui? Carlson percebeu que havia espaço pra inovar. Então ele tinha um mindset de quê? Inovador. Nós temos que ter esse mindset inovador. Criador. Inovar. E a nossa inovação, gente, a gente às vezes quer que a coisa seja assim, ó. Na hora. E a gente não aprimora. A gente não busca parceiros. A gente não olha pra aquele produto e vê o que que ele vai fazer na vida das pessoas. O que que ele vai trazer de bom. O que vai ser crucial. Não vai. Não se pergunta aí o que que acontece. Ou desistimos da ideia inovadora. Ou lançamos algo que de imediato é inovador. Mas logo aí na sequência ele começa a se mostrar ineficaz, ineficiente. Inovação. Manizete inovador. Vamos lá. Vamos inovar. O que que a gente pode fazer de novo? De diferente? E aí eu falo dessa inovação aqui. Quero trazer pra um ambiente bem micro mesmo. O que que eu posso fazer de diferente na minha vida? O que que eu posso fazer de diferente no meu ambiente de trabalho? Pra contribuir pra que ele cresça? Ontem na palestra que eu dei para os profissionais de um supermercado. Eu disse o seguinte. Se você não pode contribuir com o ambiente que você está. Observe. É porque você está ignorando a participação. A sua participação naquele espaço. Ou é porque você está se omitindo. Porque às vezes a omissão faz com que a gente também não contribui. Não mostre o nosso valor. Vamos olhar. Outro aprendizado. É preciso saber a hora certa de inovar. Uma ideia inicialmente não bem aceita no mercado. Tornou-se líder em vendas no futuro. Então às vezes. Você não sabe o momento de inovar. Foi o que aconteceu aqui com os meninos. Fizeram aqui 55, 57. Vamos fazer o carralho. Só que vocês esqueceram que quando chegou em 57. Antes de lançar. Tinha que ter feito uma quantidade de ajustes. Foi o que eles fizeram. 13 anos. 13 anos. Aprimorando uma ideia. Que hoje. Por mais que tenhamos celular. Por mais que tenhamos os impressores. Por mais que tenhamos tudo isso. Nós ainda utilizamos. As fotocópias. E o último exemplo que eu falei para vocês. Que é o do colapso de 1962. Que mostra como que nós investimos, compramos e agimos muito emocionalmente. Quando a gente está falando de dinheiro. E quando a gente está falando de investimento. Olha só. Essa crise atingiu a Bolsa de Valores americana em 1962. O que aconteceu? Com a grande movimentação. Houve a demora na atualização dos valores. As pessoas ficavam com medo. Então não atualizava os valores das ações. Os investidores, gente. Olha isso. Que coisa maluca. Os investidores desesperados. Com a possibilidade de perder dinheiro. Começaram a vender as ações. Imagina que loucura. Todo mundo vendendo ao mesmo tempo. Porque houve um atraso mesmo. Hoje é tudo no computador. Mas você imagina em 1962. Era ali no braço. Quer dizer, tinha uma tecnologia já também. Mas não é tão ágil como a nossa de hoje. E aí o pânico coletivo piorou a situação. O que aconteceu com a Bolsa? Caía cada vez mais. O pessoal começou a vender na baixa. Ela começou a cair. Olha, agora eu quero que você preste atenção no pânico coletivo. Não tinha nada. Nada. Eu falo que foi a fake news de 1962. Mas, gente, não tinha nada que comprovava que ela estava tendo um problema. Foi um atraso. Um atraso. Um atraso. Na atualização dos valores. O povo entrou em desespero. Se eu estava falando sobre economia. A pinta-feira eu vou fazer uma gravação. E falando sobre economia, eu dei um exemplo do nosso desespero na última crise financeira que tivemos há dois anos. 2015, 2016, é dois, três anos. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas todo mundo ficou com medo. Sabe aquela história? Ah, não sei de onde está vindo. Sabe a... Tudo bem que havia uma situação. Que a gente precisou ficar com medo. Mas uma coisa aconteceu quando a gente perguntava assim. Mas por quê? Por que o povo não está investindo mais? Porque o dinheiro não está saindo mais. E aí a gente via que era uma especulação. Que é muito próximo do mercado. Mas a questão é emotiva. Pô, peraí. Meu dinheiro está lá. Ah, eu vou tirar a gente e quem gasta dinheiro no nosso país somos nós, os trabalhadores, né? Os ricos não têm nem dinheiro aqui dentro. Quer dizer, boa parte. E aí esse banco coletivo. Não! Deus! Jesus! Começaram, então. Quem colapsou a bolsa em 1932? As próprias pessoas. Os próprios investidores. Qual o ensinamento que nós temos hoje aqui? O mercado de ações é imprevisível. Isso a gente já sabia, né? Só que os investidores são levados pela emoção e não pela razão. Três dias depois, quando os dados começaram a ser estabilizados, a situação começou a melhorar. E aí sabe o que aconteceu? A bolsa voltou ao lugar, mas o estrago estava feito. O vulgo era gigantesco. E aí já não tinha mais jeito. Qual o ensinamento pra nós? Ensinamento de que a gente precisa olhar um pouco as coisas com a razão. Tem participação? Quer falar? A Monique comentou assim. Lili, infelizmente ainda existem empresas hoje em dia com esses pensamentos. Ah, com certeza? Com certeza. Vários pensamentos, tá? O Monique. Além desse pensamento do trabalhar... Ah, porque chegou agora. O comentário veio de Ford e eu disseram... Ah, brincadeira. Oi gente, desculpa, viu? É, agora que chegou. Ô Monique. Infelizmente, as pessoas pensam ainda dessa forma. Infelizmente, nós ainda agimos nessa questão emocional. E aí, os nossos profissionais, né? Nós ali, nós falamos esses dias, né? Os 70% que faz a empresa correr, faz a empresa andar, muitas vezes somos afetados pela má comunicação. E aí, a gente entra no pânico coletivo. A gente entra nesse pânico coletivo. Alguém chega e fala... Ah, vamos demitir não sei quantas pessoas. Isso chega pra gente... Ninguém sabe de onde saiu a história. Só que aquilo começa a se passar e se tornar verdade. Como é que a gente corta isso aqui? Com comunicação direta, efetiva. Gente, calma, alguém... A coisa tá acontecendo isso, isso e isso. Mas, às vezes, as coisas acontecem e a gente não sabe nem porquê. Isso que nas empresas não pode acontecer. Estava dizendo ontem também sobre o que é importante e o que é urgente. Empresa que só foca em apagar incêndio, ela tem que sentar, recuar, sair da ilha pra ver a ilha. Nós temos que focar no que é importante. Porque aí nós conseguimos olhar o que é importante e evitar que o urgente apareça. Vamos lá? Como devo aplicar esses conceitos na minha vida? Olha só, tenho uma visão inovadora falando sobre isso. Trabalho de forma ética e honesta. Poxa vida, top. Não dê ouvido para a ganância. A ganância, gente, ela faz com que, por exemplo, o inventor da fotocópia, o que ele podia ter feito? Ó, vamos vender isso aqui de qualquer jeito, vamos arrumar um investidor qualquer, vamos colocar esse mercado de qualquer jeito. Venderia durante um ano, como o pessoal da Ford. Mas nós perderíamos o quê? A possibilidade de continuar. Ele perderia a possibilidade de ser uma das empresas mais rentáveis do mundo. Então, observe. É valor ou preço que você procura? Você já se perguntou isso? É valor ou preço? Quais são os valores que estão por trás daquilo que você quer, o que você faz? Qual o preço? Se te importa preço, reflita. Se te importa valor, reflita também. Busque resolver problemas dos consumidores da sociedade, exatamente. Então, por exemplo, quando a Ford lança um carro que vai levar mais problema do que a solução, é lógico que não vai ter negócio. Agora, quando a Scherzer, quando o inventor da fotocópia, ele traz para novas possibilidades, o que acontece? Vai ter sucesso. Aqui, para mim, a PNF fala muito bem. Quando eu tenho empatia para ver o meu e o problema do outro, e eu controlo as minhas emoções para observar as do outro, eu consigo resolver os problemas da sociedade. Trabalho e sua estratégia é ali, planejamento e execução. Então, planejo e executo. Planejei? Deixei, deixei, deixei. Na hora que eu vou executar, eu quero fazer o mesmo plano? Deve ter ajuste, não? Bom, meu povo, considerações finais. Olha só, aprender com os erros e acertos de empresas apresentadas aqui, não só de empresas, pessoas, né? É possível a gente aprender com os erros e com acertos do outro. Aplicar dicas empresariais em seu próprio ambiente de trabalho ou de negócio. Leva essas dicas. Sabe, eu participei de um curso, dei um treinamento pela manhã e a parte da tarde eu recebi um treinamento muito legal, foi uma troca muito bacana. E as meninas falando sobre redes sociais, elas falaram uma coisa que eu gosto muito. Sabe, é uma coisa de... Quando você for fazer alguma coisa pra alguém, nas redes sociais, enfim, pense que você quer levar a pessoa a praticar ou refletir. Então, aqui o que nós estamos fazendo pra você é, dá pra você praticar algumas coisas? Dá. Mas não dá pra você refletir sobre a sua situação? Então, hoje aqui eu vou usar o que as meninas disseram. Eu quero que você saia daqui. Ou com algumas práticas ou refletindo. Porque quando eu começo a refletir sobre uma situação, consequentemente a gente começa a ter uma solução. Ah, então, já estamos terminando? Ó, gente, passou rápido que eu nem vi? Gente, já passou rápido, já passou nada. Já tô atrasada. Ó, gente, hoje eu tô meio falando um pouco mais devagar, porque eu tendo muito, né, semana de trabalho. E essa foi uma noite que eu dormi até muito bem, mas eu tô sentindo uma carga cansada. Como eu ensino pros meus clientes, quando você se sentir um pouco mais cansada, não deixe a ansiedade tomar conta de você, principalmente na hora de falar, porque você fala muito mais rápido. Porque quando você tá cansada, você quer... Você usa esse estresse que tá em você. Então, eu, quando eu tô me sentindo um pouquinho mais devagar no raciocínio, eu opto por falar um pouco mais devagar, pra que vocês possam entender melhor e eu consiga pensar melhor, tá? Então, hoje eu tô um pouco mais aqui, tô ótima, tô excelente, mas sentindo um pouquinho um cansaço. Então, fica também essa dica pra você. Você vai fazer uma reunião, vai fazer alguma coisa, mas se o corpo tá dizendo que ele está cansado, sabe que é a minha dica pra você? Vai devagar, fale mais devagar, tome mais água, tá? Sorria, não vai tanto pro desespero, que você pode se cansar mais, fechou? Convite especial pra esta semana. Quarta à sexta, quarta, dia 4, até sexta, dia 6, 12h30, nós vamos ter um workshop de cultura ágil. O que é isso, Lili? Nós vamos aprender tudo sobre metodologia ágeis e vamos entender também como funciona uma delas, que é a Scrum. Você sabe o que é isso? Gente, esses dias a Void fez um monte de stories falando e tal, e eu falei, caramba, dá pra usar aqui, nossa, dá pra usar ali, nossa, que bacana, na minha vida isso é muito legal e eu vou fazer. Na verdade, eu quero fazer o curso de Scrum, que tem aqui na Void, porque é muito sensacional, muito sensacional mesmo, tá? E aí, segunda-feira, eu estou de volta. Ah, gente, eu estou de volta segunda-feira, mas eu já quero ver se eu já consigo te encontrar na plataforma, no Pocketbook for You, quem sabe, hein? Ah, então, segunda-feira eu estou de volta com esse... Com o que é, gente? O nome do livro? Change by Designer. Change by Designer. Ó! O que é necessário pra você se tornar um designer daquele? Você quer saber? Topa? Topa aprender comigo? Porque essa também eu vou aprender, igual hoje, vou aprender um monte de coisa nova. Frase, Bento Augusto, do nosso líder do Instituto Você, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Isso é bom demais, né? Vamos simbora! O livro você pode adquirir, tem espaço pra você clicar, pra você baixar e comprar o livro. Agora é aqui o convite especial, ó. www.pocketbook4u.com For 4, tá? You. As nossas redes sociais todas. Lembrando que nas redes sociais do Grupo Voito, você tem um cupom que você pode já ganhar e garantir assinando hoje a plataforma, você tem acesso a seis meses premium, gratuito. Isso mesmo! Com todos os livros, ó, narrado, ou seja, em áudio, em vídeo e em texto. Mas livros, gente, incríveis, que você não acredita. Esse é um grande lançamento da Voito, pra levar conhecimento pra você, pra levar conhecimento pra mim. Às vezes a gente precisa de um despertar, quem sabe no plano desses livros. Fechou? Então entra nas nossas redes sociais, eu te espero segunda-feira! Beijo, obrigada, gente! Obrigada, 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 obrigada! Tchau!